Venenosa, aê, é viola que cobra gastar meu seu veneno Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar E recomeço do zero sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Não vai adiantar Ai, amor! Ai, que música boa, que música boa! Nossa! Boa tarde! Boa tarde, sim! Boa tarde, mano! Tinha me sentindo um cantor com o retorno do palco no ouvido, que legal! Tá muito legal! É, né? Hoje tá moderno, né? Tá bom! Retorno de tudo hoje! Se alguém falar mal de nós hoje lá... Estamos sabendo! Lá em Ponta Grossa, nós vamos sabendo! Nós estamos sabendo! Tem umas 200 pessoas falando na nossa orelha! Muito bom, muito bom! Vem cá, boa tarde, seja bem-vindo! Agora vamos dar aquela relaxada! Você sentou bem aí? Como é que tá? Obrigado você pela companhia, porque agora a gente vai de... Vamos começar já, sim? Já! Demorou! Babado! 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 O Eduardo Costa teria investido na ex-mulher do amigo quando os dois estavam separados! Talaricos! Ih! Ah, mas ele esperou o momento! Mas você faz isso, Jason? Esperou o momento! Os talaricos estão soltos! E apesar de parecerem amigos na frente das câmeras, o Eduardo Costa e o Gustavo Lima romperam por por causa disso! É o que rola! É o que rola aí nos bastidores! Estão de mal as duas! É! Isso aí, gente! De acordo com a jornalista Maiara Lorena, que comanda o quadro Horda Venenosa, ao lado do Erlambaços, lá no Ceará, fontes próximas ao Gustavo Lima, escutem isso, disseram que ele teria se sentido traído pelo amigo! Ah! Ah, mas não é por menos, né gente? Tem razão! Mal! Terminaram já o outro lá em cima e tem mais! Ainda segundo pessoas próximas, o Eduardo Costa teria enviado mensagens à Andressa e feito comentários nas suas postagens! Oh! Saidinho, rapaz! Tá naricão do primeiro! Ele deu os tirinhos lá então! É! Ele deu os tirinhos e deu! É! É o que dizem, né gente? Se estão falando, a gente traz aqui pra você! Agora, vamos lembrar o seguinte! No ano passado, durante uma live, o Eduardo Costa falou sobre a separação do Gustavo e da Andressa! Querem lembrar? Claro! Olha só! Vamos ver! Eu acho que o Gustavo Lima e a esposa dele é uma pena separar! Você sabe que vai ter uma nota amanhã, né? Eduardo Costa! Não, não! Vai ter não porque todo mundo sabe que eu tô brincando, que eu não vou perder! Eu perco o amigo, mas não perco a piada! Eu acho que... É... A gente acha os casais mais bonitos do mundo, mas só a gente sabe a realidade deles! Nos bastidores é outra coisa! Lá em casa, todo mundo... Ai, que casal bonito! Mas quando chega em casa, a conversa é outra! Só os dois! Então, eu não vou criticar a separação deles! Eu acho que a mulher dele, a Andressa... Suíta! Suíta! Ela é um fenômeno de beleza! Entendeu? Acho o Gustavo Lima também é um homem bonito! Bonito! Acho que ele tem... Fez bem os meninos... Foi... Muito boa pra fazer que eles fiquem! Os meninos bonitos! E... E... É... E aí, eu acho que... Ele... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Pra que eles se reencontrem, se... Se façam as pazes... Deu um tempo e depois volte, né? É... 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 Agora, vocês querem lembrar o histórico do senhor Eduardo Costa? Ó... Segundo fontes, dizem... Isso é buchicho, tá gente? Buchicho! Não tem nada comprovado... Mas fontes próximas dos sertaneiros, aliás, no mundo sertanejo... Afirmam que o Eduardo Costa já teria dado em cima também... Da esposa do Leonardo, Poliana... E a gente já contou isso aqui... Poliana! Agora... E eu tava pensando, cá com meus botões... Vejam vocês... Dizem que o Eduardo Costa deu em cima da Poliana... Dizem que o Eduardo Costa deu em cima aí da Andressa... O Leonardo e o Gustavo não adecer que se juntaram pra fazer o cabaré... E deixaram o tal talarico de lado? É verdade! Eu pensei isso! Posso estar enganada, né gente? Longe de mim causar intriga! Chegou uma mensagem no WhatsApp... O Eduardo Costa quer ser teu amigo! Muito obrigado! Muito obrigado! Ah é? O Eduardo Costa disse que a Clarex é muito linda! É! Obrigado! Que é um espetáculo de mulher! Obrigado! Obrigado! E o rolo que deu aqui no Paraná... Que o Gustavo posta... Que é muito empresário! Vixe Maria! Mas será que ele tem uma... Não vai... Um rosto! Um rosto! Eu gosto da música, seus loucos! Eu, hein? Para o meu amigo Betis... 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 Olha! Olha o pedal! Salada! Quem tem problema no joelho... Nem pensar aquilo ali, né? 10 mil postos do Cartilan... A gente encerra entre hoje e amanhã... E é a oportunidade de você entrar nessa promoção... Por que que a gente tem aqui... Uma combinação de Cartilan com Ômega? Primeiro... Ômega... É circulação... É... Eliminar o mal colesterol... Reduzir as taxas do mal colesterol... Que é o que causa o entupimento das veias... As artérias... Causa um infarto... Derrame... Só que é um anti-inflamatório natural... Olha que interessante... E aí para quem sofre com dor crônica... Você nota que fica inflamado... Quem tem... Sofre com gota... O joelhão fica inchado... Ah... É bursite... É tendinite... É fibromialgia... Você precisa de um anti-inflamatório poderoso... E aqui você vai ter dois... Por quê? Porque o Cartilan... Ele é um anti-inflamatório poderosíssimo... Combinando com Ômega... Então... Nem se fala, né? Quanto custa cada um? 150 a cada um... 150 aqui... 150 aqui... Daria 300 reais... Só o Cartilan... 300... Nessa promoção... Como é que funciona? Você vai levar o kit do Ômega... Pode parcelar o pagamento... E aí se você quiser... Fala para a construtora... Eu quero essa promoção do Cartilan... Porque daí no Cartilan... Você paga apenas 100 reais... Uau... Dá para juntar e fazer um parcelamento? Só dá... É só falar com a construtora... Ligue agora e aproveita... É o 3251 1615... Maravilha, gente... Promoção incrível... E você não pode perder... Né? Ei! 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 O 3251 1615... É Nato Clean! Obrigada, Vanderlei! Nato Clean! Nato Clean! É bom parar você? É bom para mim... Ai! Deixa eu contar uma coisa para vocês... Melhor do que a música do Eduardo Costa... É a música do Vanderlei! Sim! É verdade! Não é boa essa musiquinha do Vanderlei? Quem que não produziu essa música? Não sei... O Gabriel que descobriu essa musiquinha... Ele só não está combinando muita roupa ultimamente... Eu... Mas também nesse filtro... Para, gente... Para de olhar para os outros... Está todo mundo muito bem... Todo mundo tem que botar defeito... Uau! Eu sou estilista, ué! Ai! Ai! A tua roupa! Bonito é andar com uma borboleta nas costas... Com uma asa de borboleta nas costas... Com uma asa de borboleta nas costas... Mas ela está linda! A Judit é uma graça hoje! Esse treino você já usou... Não fala no look da Judit que ela está linda! Olha que graça! É uma graça! A Judit está linda! É só a Judit que vem trabalhar com uma asa de borboleta nas costas... Pergunta se a Selma que está trabalhando em casa... Sai de ônibus de borboleta! É! Você não sabe da vida da Selma! Por isso que a Judit é diva! É! Por isso que a Judit é diva! Pergunta se o povo já vai trabalhar de asa de borboleta nas costas... Ô Selma! Pede aumento, viu Selma? Pode pedir agora! E nós adiantamos aqui na Venenosa! Nós sabíamos... Agora veio a confirmação! A youtuber Curitiba... Curitibana... Francine Elke... Teve um caso sim com Luan Santana! É... Tá confirmado? Aquela história... Vamos cantar musiquinha? Se tiver trelelê... Vai aparecer! E se tiver trelelê... Vai aparecer! A gente já tinha falado aqui no final do ano passado! Vocês lembram, né? Que a youtuber Curitibana viajou pro Pantanal pra encontrar o Luan Santana... Queria fazer uma live lá na região, né? Acontece que esse encontro, segundo ela, não parou somente no show do cantor! Numa entrevista pro canal Eu Fico Louco, do Christian Figueiredo... Ela revelou o caso que teve com o cantor, gente! Olha aí! Falou! 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 Falou uma coisa! Fui lá no Pantanal! É suíto que tava usando? Como você tá no Pantanal com o Luan Santana? Então! Foi um convite... Eu já, assim, acompanhava o Luan, já ouvia muito música e... Né, sempre! Acho que todo mundo, né? Assim... Lua tá, né? E... Ele me, tipo assim... Me respondeu uma direct... Acho que foi na viagem que a gente tava lá no Guarujá! Ele respondeu uma DM... Tipo, aí a gente conversou, daí ele falou, assim, do nada, um dia antes, assim, dessa live que ele ia fazer pra ajudar o Pantanal. Me chamou pra ir, ele falou assim, mas é perrengue. Aí eu, tá, vou levar minha mãe. Aí, enfim, a gente foi até lá. E aí, não, aí eu conheci o Lua só num, sei lá, tipo assim, eu fui na quinta noite, conheci ele só no domingo. Que ele chegou, tipo, de jato e tudo mais. E aí, né, gente, porque vocês já sabem, né? Mas eu posso dizer que ele é um príncipe. É um príncipe e foi um aferno Pantanal. É isso. Viram só, gente? Tá, ainda mais não falha, né? Agora é o seguinte. Esperar umas horas pra ver o Lua ainda. Levou a mãe dela, levou a onça pro Pantanal. Sabia que ela viu com o iu-iu pelado lá? Ai, Judite. Eu, hein, Judite. Mas olha só, o Lua Santana não está fraco, não. Nós mostramos aqui que ele está prestes a lançar o clipe da música Morena. Vocês lembram, né? E na gravação desse clipe, surgiram boatos que ele teve uma fera aí com a Marília Barulixo. Vocês lembram? A gente mostrou aqui. Marília ou Natália? É claro. Natália, desculpe. A Natália. O baiano tá longe, não sei. A Natália. Bom, essa foto aí, gente, é a da atriz principal do clipe. Mas vocês acham que parou por aí? E que nada, gente, pra divulgar o clipe, o Luan Santana acaba de divulgar um vídeo. E sabe o que ele fez, gente? Ele deu um baita beijo na youtuber J.K. Ah, meu! Olha o vídeo, tem um beijo aí. Que demais! Tem sim. Eu duvido. Pode mostrar. É, vamos ver aqui. Você roubou um colar de dois milhões de reais. Eu queria chamar sua atenção. Pelo amor de Deus, já tem tantas outras maneiras de chamar minha atenção. Você não percebeu quantas maneiras eu tentei? Eu pintei meu cabelo, Luan. Eu fiz tudo. E você escolheu outra morena. Pro clipe, você fez tudo isso pra ser a morena do clipe? Fiz. O clipe tá gravado já. O clipe lança sexta-feira, meio-dia. Tem a morena do clipe, que é a Natália. E tem a morena da minha vida. Você sabe quem é a morena da minha vida? É você. Eita, e aí, o que vocês acharam? Ai, gente, mais. O que você achou, Judi? Um beijo mais falso pra que eu venho deixando meu travesseiro em casa. É divulgação, né, gente? Beijo pra divulgar o clipe. Vários influenciadores. Pra fazer divulgação, vale beijar? Beijo na boca? Beijou, pois beijou. Beijou, 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 beijou. Tá lá, beijando a JK. Nossa, ele é um bom, Thor, hein? Eu te falei como o Gontor. Vamos lançar o clipe quando? Hoje? Vai ser hoje o lançamento desse clipe, né? Não, não sei. Hoje, 21 horas. 21 horas, né, Judi? Se tudo der certo, a gente mostra pra vocês amanhã. Pra fazer divulgação, vale até dar beijo. Vem cá, mas eu não tenho nada pra divulgar. Agora, Judi, ó, você veio de morena por quê? Porque, sabe? Porque eu queria que você me arrumasse o contato do Luan. Vai me dar tempo de eu fazer o finalzinho do clipe. Você quer ser a morena? Ah, eu sou qualquer coisa. Você queria ir passear no Pantanal, eu esqueci. Ah, eu queria ver o teu vinho pelado. Eu queria encontrar aquela insulina enorme. Agora, a Natália, que a gente mostrou ali, a Natália que era aquela de quem foi o corredor pra Trancoso. Lembra? Uma foi pra Trancoso e outra tô... Afinal de contos, o Luan tá namorando alguém, não? A gente contou tudo. O Luan namora alguém agora, sincero, mesmo, não? Não, oficialmente, não. O dia dos namorados, ele mandou pra Natália. O que é essa? Gente, que é isso? Parece que é aqui mesmo, pessoal. Cada vez mais. Hora da venenosa, Dizze, por aqui. vive uma cobrinha que se acha mais venenosa que eu. Que assunto. Queria que me deu aqui. Você não pode fazer maldade aqui. Eu acho que eu tô reconhecendo vocês. Ah, pois é, claro. Rainha de Copa, Chapeleiro, Maluco e Alice. Sim. Oi, gente. Agora, se você me permite, obviamente, que a pessoa que mais se sobressai... Não, esse sonho é meu. É, tá por aí, Alice. Por quê? É, eu não sei lá. Sabe o que é, querida? Minha sonha, você dá na cara. Oi, querida, Alice. Fala pra ela que esse sonho é meu. Fala, Alice. De conta a vida, gente. Vem cá, deixa eu dar um beijo em você, ó. É que eu já acho um absurdo tão grande. Nós faremos um evento logo mais na semana que vem que se chama Os Encantos de Alice. Que maravilha. E quem que tá aqui pra contar tudo pra gente? Eu. Maravilha. Meirela e Mesquita. Meirela e Mesquita. Que espetáculo maravilhoso. Isso. Eu sou diretora de criação do evento, né? Sim. É um espetáculo que foi pensado num momento difícil, né? É, momento de pandemia, né? Difícil. Mas as famílias estão muito carentes de entretenimento, né? E nós fomos muito felizes porque Os Encantos de Alice, ele vai trazer muita alegria, né? Ele vai trazer muita magia. É um evento drive-in. É um evento no mesmo formato que foi o drive-in pro Natal de Curitiba, né? Nós que fizemos toda a produção cenográfica do Natal de Curitiba. E esse evento, ele foi pensado no mesmo formato. É seguro, as famílias vão poder fazer o trajeto, né? Dentro dos seus carros, sem precisar descer, né? Durante o percurso. E vai curtir todos os nossos atores interagindo. É um espetáculo, né? Uma área de mais ou menos 10 mil metros quadrados, né? Uma produção audiovisual já mais vista. E uma mega produção cenográfica. Vai ser lindo. Nossa, que legal, né? Hoje é um vídeo, gostaram? Esse evento, ele vai acontecer no Área Verde, no Caminho do Vinho. Inicia-se no dia 24, do 6, na próxima semana. Ele acontece de quinta a domingo. E daí, na próxima semana, ele acontece do dia 1 ao dia 4. Ai, que maravilha. E não tem um biquinho lá pra Judite? Não podia incluir a Judite lá com a rainha de copas naquele momento? Ela fala, corta ele a cabeça. Eu tenho um biquinho. Se não for ali, eu não vou. Corta ele a cabeça. Me permite, hoje eu resolvi não cortar a cabeça de Judite, sabe por quê? Ainda bem. Porque ela não veio loirinha, igual essa coisinha aqui. Então você vai ser safaroso, minha querida. É verdade, rainha de copas. Você não está com vontade de jantar e a rainha de copas, sabia? Ô, chapeleiro maluco, não tem um chazinho aí pra nós? Tá frio hoje. Esse tá frio, mas vai ter no show, um monte de chazinho pra todo mundo. É pra quê? Que legal. Agora assiste. Fala, meu amor. Eu tenho um pouco de medo de você. Não, não, não. Porque você corta a cabeça de todo mundo. Então, mas eu estou pensando assim. De repente, quem sabe mais pra frente, um programa que possa se chamar assim. Ih, pronto. Ai, 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 ai. Não, 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 não. E a promoção? Eu quero saber da promoção. Fala. Então, para todos os nossos telespectadores que estiverem assistindo aqui a Hora da Venenosa, nós estamos com um cupom de promoção que se chama Hora da Venenosa. Uma. Com 40% de desconto no dia 2 do 6. 40%? 40% do dia 2 do 6. Eu entendi, eu entendi. E perdido a promoção, gente. No dia 2 do 7. Dia 2 do... Ah. 2 do 7. 2 do 7. Ah, legal. Vamos assistir? Vamos assistir. 2 do 6, né? É, exato. Perdão. 2 do 7. Gente, vale a pena conferir. Vai ser um evento incrível. As famílias vão sair de lá muito felizes, porque vai ter muita magia, muito encanto. Quanto tempo demora esse trajeto? O percurso demora 45 minutos, tá? É o tempo máximo para as famílias poderem apreciar, né? Dar uma paradinha, fazer o registro fotográfico. É um só por dia? Vai ter mais de um? São duas edições por noite. É, por noite, por noite, tá? O espetáculo inicia-se às 19 horas e encerra às 22 horas. Ah, que legal. No caminho do vinho? No caminho do vinho, no área verde. E para conseguir o ingresso nesse parque, algum... Entrar lá no site, né? A compra é online. No site www.demaineproduções.com.br Muito bem. A gente agradece demais a presença de vocês. Sou fã número 1 da Alice. É! Eu amo o chapeleiro maluco. E tenho medo dessa rainha de copas que quer cortar a cabeça. E dá mais uma coisa nessa. Nossa, mas eu te gosto. Vamos fazer o seguinte, não rainha de copas, fica? Você chama o intervalo. Já que você quer treinar para ter um programa aqui, você chama o nosso intervalo. Aqui, aqui, qual é a câmera, muito bem. Então, gente, se preparem todos lá nos encantos de Alice, porque vai ser simplesmente maravilhoso, apesar de ter esse nome. E agora, com vocês, o intervalo. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada. 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 Essa música você ouve na RICFM, 107.1 Que legal! O sucesso é RICFM, 107.1, também RICFM.com, é a rádio da RICTV, que legal! Ô, Gabriel, como é que é o nome dessa música, hein, Gabriel? Tua mãe da Messa da Maura, Cláudio. E aí, que coisa boa! E aí, que coisa boa! Então é o seguinte, vamos lá, Cissa, beijo pra todo mundo. Ah, eu vou mandar beijo pra todo mundo, mas primeiro eu quero agradecer de coração todas as mensagens de carinho que eu recebi ontem no meu aniversário. Só no WhatsApp, Jason, foram mais de 4 mil mensagens, travou o WhatsApp, a gente não conseguiu, né, responder todo mundo. Mas eu agradeço de coração cada palavra que eu recebi no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, tanto da RIC como meu... Muito, 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 muito obrigada. Olha, vocês não sabem o quanto eu amo vocês. Muito, muito obrigada, é gratidão. E hoje é aniversário do nosso querido telespectador, o Ronald Henrique. Ele que assiste a Venenosa e toda a programação da RIC tem que... Olha o Ronald aí, gente! Ele já esteve aqui nos visitando. E vai um parabéns também pra lá de especial, pra Dona Belizia Rodrigues. Adivinha em quantos anos essa senhora linda tá completando hoje? 104 anos, gente! Tá assistindo a Venenosa. Viva Dona Belizia! Viva o Ronald Henrique! Viva a boa, Belizia! Maravilhosa! 104 anos. Eu fico pensando, você já imaginou quanta história a Dona Belizia tem pra contar? Eu fico imaginando quanto tempo você vai ficar por aqui, eu acho que os 116, mais ou menos. Se for bem, se for bem, se tiver saúde, a gente não sabe. Até porque os 116 até pertinho, perto da 277? Fisa! Vamos lá, já tô recebendo a Poliana aqui pra trazer um recadinho especial pra você da Nacional G3, pra quem quer economizar, se livrar das dívidas, diminuir as parcelas dos boletos. Exatamente. Tudo isso, né, Poliana? Exatamente. A gente falou tudo, viu, Cissa? Até porque você de casa merece pagar o que é justo, eliminando os juros altos do seu financiamento. Quando o banco percebe que você atrasou a primeira, a segunda, chegou na terceira parcela, minha amiga não tem conversa, ele não quer saber se você é motorista de aplicativo, se você é caminhoneiro, se você é motoboy, banco não quer saber de nada disso, não. E a gente vem pra ajudar exatamente você, que tá endividado e precisa do seu automóvel, você que é mãe, precisa levar os filhos pra escola, pro médico, a gente sabe que hoje em dia é uma necessidade, não é verdade, Cissa? É verdade. E a gente pode ajudar você a segurar o seu bem e não só isso, diminuir o valor da parcela do seu carro, assim como a gente fez pra esse cliente que eu vou chamar agora na tela. Vamos ver. Olá, meu nome é Juliana, eu tinha uma dívida de um financiamento de um carro, eu procurei a Nacional G3, consegui quitar o meu carro em 10 meses, tive uma economia de 45%, é uma empresa séria, deu tudo certo e eu tô muito satisfeita. E aí, você quer pagar os juros altos e ainda ficar sofrendo ameaça de busca e apreensão? Acho que não, né, Cissa? Não, não, de jeito nenhum. Dá o primeiro passo? Liga ou manda o WhatsApp agora? 0800-888-3211, cálculo e análise são de graça pra você que tá acompanhando a Hora da Venenosa, né, Cissa? Ah, é isso mesmo, ligue agora, a Nacional G3. Poli, obrigada pelas flores, agradece a Malu, eu amei o presente, viu? Muito obrigada de coração, você é sempre bem-vinda aqui no nosso programa. Nacional G3! Nacional G3! Obrigada! Nacional G3! Economizando dinheiro pra vocês! Eu sempre quis um colete desse de coelhinho. É? É de coelhinho? De coelhinho. É, mas é de coelhinho, coelhinho, não? É, coelhinha, né? Natural! Fico imaginando quantos coelhinhos tem. Pois é, né? Negócio seguinte, ô Cissa, diz que tem apresentadora famosa aí que tá sorteira. Na pista. Na pista? Muito famosa. É, famosíssima. Muito, famosíssima. Aliás, é uma das maiores do Brasil. É uma que casou faz pouco tempo. Inclusive, não esqueça de pegar o telefone dela pra mim, tá? Você para, gente. Você vai ser contato. Ó, ela tá casada desde 2019, tá? E a Ana Maria Braga anuncia que se separou do marido francês. Lembra que a gente deu a notícia do casamento deles aqui, Jás? Isso, né? O francês, o Johnny Lucid, que saiu, que já saiu de casa, inclusive. Já foi pra Portugal. E um dos motivos do divórcio seria... Ah, mas ele não é francês? Ah, incompatível. Mas ele foi pra Portugal. Ele não é porque é francês que não pode ir pra Portugal, né, gente? É, lógico. A coluna lá do Metrópolis divulgou isso aí. Motivos do divórcio. O que teria sido aí? Seria a incompatibilidade de gênios. Quanto tempo eles demoraram pra descobrir isso? Um ano e meio, mas eles casaram em 2019, né? E quem trouxe essas informações aí foi a nossa colega Fabiola Reiter, né? Ele e o filho, segundo o que contaram aí, seriam muito arrogantes como os funcionários da Ana. E ela não gostou nada disso, com razão, né? Se isso aí procede, ela tem razão. E aí a relação começou a desgastar. A partir daí, quando os dois foram morar juntos, os defeitos foram aparecendo cada vez mais. Ana Maria Braga é muito culpada, né? Então eu acredito que ela tá que nem a gente, trabalhando na pandemia. É verdade. Mas a pandemia também acaba ajudando nisso. Mas a Ana Maria trabalha todos os dias. Mas acabou que não deu mais certo, né, gente? E tá aí a Ana Maria Braga na pista de novo. E ela falou pra ele, vai pra Portugal, perdeu o lugar. Tem isso também. Terça-feira, o povo já começou a desconfiar. Já. Porque a Ana Maria Braga apresentou o programa Sem Aliança. Aí já começaram as especulações. A gente nem quis falar aqui, né, Judi? Nem quis, nem quis. Porque a gente queria esperar a confirmação. E vocês viram a penteada que a Ana Maria apresentou o programa ontem? Não quer dizer isso, será, Judi? Olha lá, Ana Maria, ela e a repórter estavam assinando mais você ontem. É, só pode ser chifre, porque capeta não é capeta também. Causando aí, Ana Maria, minha nossa, o que é isso? Mas será que ela tá dizendo que ela é chifre? E eu não sei o que ela tá dizendo, gente. Eu não sei. Ela tava falando do penteado, falou, contou o nome do penteado. Tava falando isso, não falou nada de chifre. Penteado mais de sem graça. Mas que momento mais estranho pra ir para o programa com a voz mais penteado. Aí, sabe o que aconteceu? Um dos assuntos mais comentados no Twitter foi isso aí. Esse cabelo aí da Ana Maria. Ana Maria, chifre o dão. Agora sim, ó, só pra sossegar um pouquinho. Não fala assim, Ana Maria. Vamos trazer uma notícia boa da Ana Maria agora? A Ana Maria esteve ontem no interior de São Paulo, na casa da filha Mariana, porque nasceu o netinho, gente. O terceiro filho dela, da Mariana, e o quarto netinho da Ana Maria. Menino, lembra que a gente contou que ela não sabia se era menino ou menino? Lembro, tá? Menino, mas ainda não sabem o nome. Porque ela tinha duas netas, né, lembra? É. E ainda eu falei, vai ser um piá, eu acertei de volta. É. Vamos, Judite, você. Se alguém quiser saber aí o que vai ser o bebê, é só perguntar pro Judite. Logo, logo vai ter o quadro de cara com a Judite, as pessoas podem perguntar e eu respondo. Ixi, eu não quero nem ver esse quadro. Já vou sair de fino aqui, ó. Porque todo mundo sabe que comigo é igual a Ambev, é na lata. Na lata, né? Eu vou dizer pra você assim, tem horas que às vezes até me cansa. Sério? O RH fica à minha esquerda da sua sala. Pode ir lá, sem problema. De novo, de novo ela... Vai lá, fala, diz que você tá cansado. É. É, revê o contrato e tudo. Tá bom. Tá bom? Obrigado, viu? Cecília? Vem pra cá, vem pra cá, porque agora o assunto é diabetes. Uma doença silenciosa e eu quero que você, diabético, que tem alguém na família que sofre com essa doença, preste atenção no recadinho do Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Cecília. É isso aí. Seja você que tem diabetes ou conhece alguém que tem diabetes, essa doença, que ela realmente é silenciosa e é traiçoeira, pois tem consequências à saúde irreversíveis, pois além de inibir o apetite sexual, pode levar a cegueira e até mesmo a amputação de membros. Mas trouxemos pra você, apresento pra vocês o Glicomais, que é um tratamento 100% natural e sem nenhuma contradicação, com apenas 4 cápsulas por dia. Você vai estar fazendo o tratamento e tendo resultados formidáveis. Dê uma olhada no depoimento de quem já tá tomando, fazendo o tratamento com o Glicomais e tá tendo muitos bons resultados. Vamos pro quê? Olá, eu sou a Sueli do Pilarzinho e tô tomando o Glicomais em torno de 2 meses. E já percebo a diferença. Na minha qualidade de vida, eu estou muito melhor. E eu indico pra você que está em casa o Glicomais. Maravilha, gente! É isso aí, então não tem mais motivo pra estar sofrendo com a diabetes, né? Não tem motivo pra estar sofrendo com a diabetes. E não tem nada mais importante que a saúde. Então, pega o telefone, a nossa telefone 0800-494-3380, 0800-494-3380, e ligando agora, ligando agora... Quero promoção. Promoção boa? Promoção boa. 60% de desconto. 60% de desconto, a entrega é grátis. Não tem como não lutar pra ter uma qualidade de vida melhor. Vai ligar agora, 60%, não se fala mais nisso, né, Rodrigo? Não se fala mais nisso. Vamos lá, então. 0800-494-3380. É Glicomais. Glicomais. É isso aí, eu que agradeço, filha. Até um bocadinho até aqui, você será capaz, mas só com Glicomais. 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 Agora é o seguinte. Tem criança na sala? Tem. Tem. Tá cheio de criança assistindo o programa? Sim. Eu não sei, mas as crianças hoje em dia também sabem de tudo. Do que você vai falar, Jasson? Não sei. Não sei também. Ah, o que você tá falando? Não, é porque é o seguinte. A gente vai contar a história de um cantor aí. Eu acho que ele tá fazendo propaganda enganosa. Será? Eu acho que tá fazendo propaganda enganosa. Será? Será? Ó, a minha vida tá balançando, é verdade. Cantor famoso diz aí que todo dia é dia de nhéco-nhéco. Vixe! É chilisco no chilaco todo dia? É todo dia. É todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A Cecília também, sabia? Depende quanto tempo de casado. Todo dia, todo dia, cinco de cada mês. Não, depende quanto tempo de casado, né? Mas quem falou isso, sabe quem foi? Quem? O Xande, que é casado com a Carla Pérez desde 2001. 20 anos. 20 anos. 20 anos. Ah, eu duvido, gente. Duvido. Mas enfim, no seu Instagram ele resolveu abrir uma caixa de perguntas pra responder algumas dúvidas de fãs. E aí uma das perguntas foi o seguinte, qual a média semanal de chilisco no chilaco? O povo sempre pergunta isso, né? O povo quer saber, o que o povo tem com isso, mas o povo é curioso. Aí, querem saber o que ele respondeu? Não. Olha aí, ó. Não quero, não é? Qual a média semanal de sexo? Semanal? Diário, minha fã. Você tá indo de quem? É o moleque. Tá arrumando daquela pele? É, é. Eu acho que não é, não. Eu acho que não é. Volta, volta, volta. Vai de novo. Vai de novo. Não segura a tchei desse jeito, né? Qual a média semanal de sexo? Semanal? Diário, minha fã. Ai, que delícia. É o moleque. Pensa numa mulher que ouviu uma piada. Pensa numa mulher que ouviu uma piada engraçada, porque a risada dela, eu duvido também, Carla Pérez. Foi tão espontânea, né? 20 anos todo dia. Mas você percebeu na redação, você ficou preocupada, cara. Por quê? Ficou perguntando pra todo mundo. Ô, noca, quantas por semana? Ô, Ivete, quantas? Quantas por semana? É que eu sou curiosa. Eu sou curiosa. Eu sou curiosa. Eu estava sabendo cada coisa. Hoje em que me tem falo do exato. E eu apresentando o balanço geral. Meu Deus, e a gente sabendo do sexo das pessoas. Vamos lá com a ciência, vai. Jornalista é fogo, né? Agora uma perguntinha pra você de casa. Eu não sei vocês, mas eu adoro comprar bem mais por bem menos. Então, presta atenção no que a Bembequer preparou pra você. Gente, são ofertas quentinhas que vão aquecer o seu inverno. Preço lá embaixo pra espantar o fio de vez. Olha só. Travesseiro de fibra, siliconizada, fibran luar, apenas R$ 9,90. Tem mais. Edredon, casal, dupla face, né? Dupla face aí. Marcelino Teixe, só R$ 39,90. Tem também cobertor casal formoso, Guaratinguetá, por apenas R$ 69,90. Quer mais oferta? Vou mandar, olha só. Edredon, casal, plush, dupla face, Edrons, só R$ 129,90. Tá bom demais, não é, minha gente? Só oferta boa. E eu já vou garantir o meu. Saindo daqui, já vou comprar o meu. E se você também quer levar pra casa essas ofertas e outras promoções, corra agora lá pra Bem Me Quer. Tem sempre uma mais pertinho de você. Ó, são quatro lojas em Curitiba e uma nova lá na Fazenda Rio Grande. Seu inverno merece Bem Me Quer. Não merece? Bem Me Quer. Bem mais por menos, só na Bem Me Quer. Bem mais por menos, só na Bem Me Quer. Bem Me Quer. Vamos, Bem Me Quer. Bebê, não é bom, é Bem Me Quer. Bem Me Quer. Eu também lembrei da Florzinha, lembra? Bem Me Quer, Bem Me Quer. Bem Me Quer, Bem Me Quer. Ah, da Florzinha. Sim, sim. Daí como é que terminava mesmo? Daí você, depende, né? Ah, se terminasse bem é porque ele gostava de você. Ah, da Bem Me Quer terminava bem. Se terminava mal é porque ele não gostava. Ah, é da Florzinha. Coitada da Florzinha, que ficava desfolhada. Tinha tantas brincadeiras boas, né? Tinha, passa, né? Vamos falar de Chilésico, Chilésico, mais uma vez? Chega de Chilésico, vou falar de outra coisa agora. Na onda de pessoas que querem aparecer, tem MC falando que o pet dele rasgou dinheiro, mas como assim? Ah, eu vi o vídeo, eu vi o vídeo, a Judite viu, a gente analisou, nós temos dúvidas sobre esse vídeo que a gente vai mostrar agora. Olha o que aconteceu, a MC Rebeca gravou um vídeo mostrando que o dinheiro lá é rasgado pela cachorrinha, a Kiki destruiu todo o dinheiro dela. Assistam, depois a gente comenta, vamos ver. A cachorra deu mole, ela comeu meu dinheiro todo. Olha isso. Olha a Kiki e o pai amado. Desce da cama, você tá toda molhada. Olha, meu pai, gente, olha. Se eu colar o dinheiro, eu consigo recuperar? Será? Olha como que ela fica. Cansada? Fazer merda? É, gente, já tá demais. Vamos se ficar. Então, vamos analisar Detetive Judite. Quais são os fatos? Os fatos são os seguintes, quando o cachorro ele morde o dinheiro ou ele rasga o dinheiro, o dinheiro não fica rasgado tão simetricamente como estavam as notas dela. Do jeito que o Paçoca comeu o dinheiro e a Chanel, que a gente mostrou outro dia. E pode ver. Olha lá, tá rasgado sete e os outros nem tão. Ou na ponta. É. No meio ou na ponta. A gente acha que é feio. Eu acho que é feio. Eu cravo que é feio. Apesar que o cachorrinho novo cobre tudo mesmo. Come, mas como é que ele vai rasgar o dinheiro seco? Ia tá mastigado o dinheiro. É. Eu achei suspeito. A gente mostrou esses dias o Paçoca, mostrou outro cachorrinho. Mostrou a chanela, a Paçoca, o dinheiro moído. É, moído. Mas será que ela teria feito isso só pra aparecer? Claro. Mais um pouquinho? Não sei. A gente tá achando, né? Pra aparecer mais um pouquinho? Eu e a Judite estamos achando. Ela só tem 3 milhões. Agora cada um de casa tira suas próprias conclusões. É verdade. Vamos lá. Valdirice Nunes, mãe do Whindersson Nunes, desabafa sobre saúde mental do filho. É. Uma situação bem difícil. A gente mostrou aqui ontem, falamos aí sobre a saúde do humorista Whindersson Nunes. E a coluna em off divulgou que o humorista estaria sofrendo alucinações. Desde a morte do bebezinho prematuro, né, gente? Do filhinho prematuro. E esse assunto repercutiu demais nas redes sociais. Aí a mãe do Whindersson veio a público negar toda essa situação. Olha só. E ver certas pessoas que não tem o que fazer na vida e vivem de desgraça dos outros. Desejando acontecer. Postando foto do meu filho, dizendo que meu filho tá apelando pra família, que tá tendo alucinamento, dizendo coisa que não tá acontecendo. Viu? Meu filho tá muito bem, graças a Deus. Muito bem de saúde. Tá sentido tá, porque ele perdeu o filho dele. Entendeu? É outra história. É. Mãe sabe das coisas, né? Mãe sabe, né? Imagina a minha mãe quando vê um filho sofrendo, sofre mais ainda. Não, é triste, né? Ainda mais as pessoas levantando coisas que não existem, né? Porque ela, apesar dele não estar nas redes sociais, ela tem contato com ele. Claro. É mais do que qualquer fofoqueiro igual nós, aqui. Exatamente. Mas tomara que ele possa melhorar, né? Deus abençoe. Ó, você estar doente emocionalmente é terrível, né? É verdade. Como tá com dor de barriga. Ele toma remédio. Tem coisa que não tem remédio na vida, né? É, exatamente. Já dizia a baba. Mas você vai tratar isso, né? Sabe que baba dizia, né? O que não tem remédio, o remediado está. É verdade. Sabe a baba. É, isso mesmo. Vamos combinar? Não precisar andar a pé já é bom. Agora imagina andar por aí com um Fiat Toro e mais, com 100 mil reais no bolso, pra você gastar como quiser. Esse é apenas o quarto prêmio dessa edição e tem mais, gente, Mega Mania. No próximo domingo você vai concorrer ainda a muitos outros prêmios. Dá uma olhadinha. Uau! Pode sonhar que com a Mega Mania você pode levar pra casa um Fiat Toro mais 100 mil reais. No próximo domingo você concorre a 10 mil no primeiro, segundo e terceiro prêmio. E um Fiat Toro mais 100 mil no quarto prêmio. É um Fiat Toro mais 100 mil. E pelo Super Giro premiado são mais 30 sorteios de mil reais. Adquira seu título e participe. Comprando Mega Mania, Filantropia Premiável e cedendo direito de resgate, você pode ajudar a Associação dos Amigos HC. Realização, cover capitalização. É, coisa boa. Um Fiat Toro e mais 100 mil reais só no quarto prêmio. Então, adquira agora, gente, seu título em um dos diversos postos de vendas aí ou abaixa o aplicativo. E boa sorte. Pode ganhar, pode sonhar com o Mega Mania. Dá, olha só. Mega Mania. Pra fazer sua alegria, só o Mega Mania. Muito bem. Domingão, hoje é quinta. É, hoje é. Domingão, você pode sair aí. Você podia comprar uma cartela pra mim, né? Você pode sair com o Toro. Se eu ganhar o Fiat, te dou o Toro. Toro ou automóvel? Toro. Agora, eu queria que você prestasse atenção nessa próxima notícia. Atenção, é um bafo, hein? Bafo. Bafo. Cantora Joelma, ela leva uma cantada de um ator famoso. Quem? Atenção. Joelma leva uma cantada de um ator famoso. Tarcísio Mera. Não. Ima Duarte. Não. Famoso, gato, charmoso. Não, nada gosta dele, né? Não, nada gosta dele, né? Não, nada gosta dele, né? É, estamos falando... Não, é nacional. É nacional. Famoso no Brasil. Jássico Márcio. Não, Alexandre Borges. Alexandre... Vocês conhecem o Alexandre Borges? Tá aí. Gente, mas... Tá aí o Alexandre Borges. O que aconteceu? Vou contar toda essa história pra vocês. É que durante uma gravação lá, ele participou aí do programa Altas Horas, ele encheu a Joelma de elogios, ele disse bem assim, ó, vocês não podem perder a Joelma, a Joelma tá gata, muito gata, conseguiu se recuperar muito bem mesmo. Falou tudo isso. E tem mais, aí numa entrevista pra revista Quem, ele confessou sim ter paquerado a Joelma e declarou a seguinte, eu vi a Joelma, elogiei mesmo, cantei, brinquei, tem que colocar as mulheres pra cima. A Joelma é uma guerreira, mulher que eu admiro muito. Aí todo mundo ficou perguntando, né, será que vai rolar, será que não vai rolar? Ficou aquela dúvida. E tá solteiro? Tá solteiro. Ela também. Ela também tá solteira. Não foi a Joelma que falou que tá um tempão sem beijar? Sim. Então, aí vem um gatão aí... Desde o Chiminha lá. Então, não, acho que desde o Chiminha, não sei, mas ela tá... Desde o Chiminha. É. Já se dá certo, desde o Chiminha. Não, mas acho que teve, não. Não, não teve, não. Então, sei que faz tempo, né, gente? Bom, aí, povo curioso, né, o Portal Extra entrou em contato com a Joelma e ela deu a entrevista, falou aí pro Portal Extra sobre a possibilidade do Romã entre esses dois. Ela disse bem assim, gente. Fiquei muito feliz com o elogio do Alexandre Borges. Que mulher não ficaria, afinal? Mas eu estou num momento de tanta paz, de tanta alegria. Só quem tem isso sabe do que eu estou falando. Esse momento é eu comigo mesma. Ela com ela mesma, mas ninguém, Alexandre Borges, ó. Que demais! Eu vou dizer o negócio de ser homem só enche o saco, né? Também, né? Ah, descer, que é verdade. Por isso que eu prefiro as mulheres. É que homem incomoda, né? É bom também, né? É! Mas então a Joelma disfarçou. Você sabia que tinha uma amiga nossa que gostava muito do Alexandre Borges? Era apaixonada pelo Alexandre Borges. Hoje não pode dormir. Uau! Não sei se decepcionou, não sei porquê, sabe? Algumas notícias que saem da amiga. Eu vou dar recadinho, tá? Estão me chamando ali. Eu não sabia disso. Estão me chamando ali. Não, apaixonada por ele. Ela era apaixonada. É mesmo? Aí saiu a notícia que ele estava comprando armário e ela desistiu. Isso faz muitos anos, né? É, mas... Jutti, tio! A pessoa sempre lembra, né? Às vezes um filme, uma novela... É verdade. É isso que ela me chamou a notícia com tanta empolgação. Você viu? Você não tocou? Ô, ô, ô! Vamos pro merchan? Vamos lá, então? Olha! Não há profissão mais linda do que aquela que se preocupa com o sorriso, não é mesmo? Por essa razão, a Ora Unic preparou algo muito especial pra você. Vamos ver. Antes de conhecer o tratamento da Ora Unic, eu sentia muita dor de dente. Eu tinha os dentes feios. Dentro de mole, calhado. Eu perdi oportunidade de empregos, eu perdi relacionamentos. Começa a sorrir com uma pessoa, conversar com uma pessoa. Até mesmo eu falar de perto, assim, tem mau hábito, cheirou ruim, né? Quando eu vim aqui, eu vi que não era um gasto, era um investimento. Um investimento por quê? Eu estava investindo na minha saúde. A qualidade do serviço foi excelente. O atendimento, 100%. E a partir disso, minha vida mudou. Você tem até vontade de sorrir agora. Tem um sorriso maravilhoso. A alimentação também melhorou bastante. O relacionamento melhorou bastante. A autoestima vai lá em cima. É isso mesmo. Ligue agora ou envie um WhatsApp para 99105-2600. Ora Unic, cada sorriso é único. Ora Unic, ora Unic. Porque cada sorriso é único. Olha, sabe aquela música infantil assim? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. Negócio é o seguinte, tem um pet aí, que tem uma nova versão. O dono não lava o pé, não lava porque não quer. Não sei, vou ver. Será que tem chulé? Muita fofura. Ah, não acredito. Muita fofura, gente. Dá tempo que ela vive de novo. Ai, demais. Olha a cara. A cara dele, viu? Minha nossa. Pelo pé era Cecília, eu acho. Que vara, Judite, de inventar. Pelo pé era você, Lica. Que fofo. O cara chegou naquela caminhada, naquela corrida. Ele cheia de profondoso. Ah, o Naka tá falando que é o pé do baiano. Eu também acho. Foi o Naka que falou, não fui eu. O Naka não cheirando o pé do baiano? Ei, baiano. Ei, baiano, fala aí. O Naka não cheirando o teu pé, né? Baiano finge que não é com ele. Baiano finge que vai lá contigo, rapaz. O baiano é uma cara que fica mais bonita de costas do que de frente. Que baiano é um rapaz cheirosinho, né? Cheirosinho. Cheirinho da Bahia. Oi, tá? Será que eu lembrei de uma história agora? Ixi. Não, não vou embora. Não, não. É, o negócio é o seguinte. Olha só essa proposta. Hum? É. E aí é o seguinte. Cecília, você rasparia o seu cabelo por dois milhões de reais? Não. Mas lógico. Quem quer pagar dois? Mas raspa agora. Agora, já? Dois milhões de reais na conta? Mas raspa agora. Você rasparia o seu cabelo? Dois milhões de reais? Você rasparia? Lógico. Claro, claro. Eu subi dessa cinquantinha, eu raspava mesmo. É, eu raspava também. Parece que a Cecília encontrou a mulher que recebeu essa proposta. Ela topou? Aí que tá, gente. Não é todo mundo que rasparia, né? Quem recebeu essa proposta é a modelo crâniana, a Katerina Demers. Que, inclusive, a gente já mostrou aqui na Venenosa. Lembra da Rapunzel? Ela é conhecida como a Rapunzel por ter um cabelo aí. A gente mostrou que a mulher tinha o cabelo mais longo do mundo. Medindo 1,47 centímetros. É que pra chegar nesse comprimento, quantos anos demora, né? Ela nunca cortou. Nunca. Aí a pergunta que não quer calar. Ela aceitou ou não a proposta? Acho que já. Não sei. Eu também não sei, gente. Eu ainda não sei. Acho que tem que fazer a conta. Eu, como empresário dela, falhei a conta. Quanto ela vai ganhar... Quanto tempo demora pra ter seu cabelo? Não, pra ganhar os dois milhões. Em rede social, em public, né? Tem o vídeo do comprimento do cabelo dela ainda. Ela ainda não aceitou. Ela vai avaliar os valores e pediu alguns dias pra dar a resposta. Por que que não querem o meu cabelo? Eu corto já. Tem vídeo, olha aí, ó. Nossa, que cabelo... É um cabelão. Dois milhões pelo cabelo. Dá pra fazer alguma peruca também com isso aí, né? É verdade. Deixa eu ver. Nossa, mas é comprido mesmo o cabelo. Grande, né? De Costa, assim, ela é meio parecida com a Cecília. Vai ter a sua sorte. Vai ter a sua sorte, quem me dera. Mas é o seguinte, falou em Planejados, falou Aliança. Para facilitar aí a sua vida, o Aliança manda um medidor na sua casa, sem custo e sem compromisso. Você tem que simplesmente ligar. Liga pra Aliança, anota o telefone aí. Móveis projetados com cinquenta por cento de desconto, metade do preço. Ligue, três três um meia noventa setenta e quatro. Móveis projetados com doze anos de garantia. Ligue, três três um meia noventa setenta e quatro. Cobrimos qualquer oferta de qualquer loja em projetados. Ligue, três três um meia noventa setenta e quatro. Projetados das melhores marcas do Brasil é no Shopping dos Móveis. Ligue, três três um meia noventa setenta e quatro. Móveis projetados com cinquenta por cento de desconto, metade do preço. Móveis projetados com doze anos de garantia. Avenida República Argentina quarenta e um vinte e cinco, Pracinha do Novo Mundo. De segunda a sábado, das nove da manhã até sete da noite. Ligue, três três um meia noventa setenta e quatro. Aliança tem tudo em móveis e como dizia o seu agir... Garanto e provo, ninguém vende por menos. É, e tem mais, o Aliança cobre qualquer oferta de qualquer loja em móveis planejados. De segunda a sábado, das nove às dezenove horas, na mega loja da Pracinha do Novo Mundo. Aliança! A Aliança tem tudo em móveis e ninguém vende por menos. Olha só, avessa as modinhas da web, né? Mas a Xuxa agora parece que ela se rendeu ao TikTok. Ah, é? Deixa eu ver a rainha. Vai ver que um dia a gente se encontra... Vai ver que um dia a gente se encontra... Vai deixar o acaso tomar conta... Vai ver que só não era a nossa hora... Minha menina, eu te espero... Nossa, que linda a Xuxa, Júlia. Tá linda mesmo, hein? Gostei da Xuxa da nossa rainha. Só que não é a Xuxa. Como não? Não, é a cover. Que cover? Mentira! Sério? Mentira que não é a Xuxa. Não é a Xuxa, não. Claro que é, gente. É a cover dela. Que cover? A cover da Xuxa. A Xuxa tem uma cover igual a ela? Quer ver? Mostra a capa do Instagram da cover da Xuxa. Mostra a capa do Instagram dela, hein. Vamos ver a capa do Instagram? Sério mesmo? É, eu quero ver. Quero ver a capa do Instagram, porque eu não tô entendendo. Você fez tudo isso pra sacar de anóis? O Naka tá pegando. Peraí que ele foi buscar. Calma que o Nakamura hoje tá... Nossa, diretamente! Já foi mais ágil esse japonês? Mas tudo bem? Tô brincando, tô brincando. É o Nakamura do País das Maravilhas. Olha lá, ó. Gente, é verdade. Não é a Xuxa. Mas eu acho que é a cover mais parecida com a Xuxa que eu já vi. É legal aí? Eu juro que eu achei que era a Xuxa mesmo, gente. Todo mundo achar, né? É? Ela tá pra Xuxa como o Rogério Cordoni tá pro Elvis. É verdade. Bate essa sorte. Você viu que até a Carla Companhia do Cabelo tava seguindo ela ali. Minha nossa. É verdade. É a balada capa. É, mas é muito legal, muito legal. É parecida mesmo. Mas eu teria comido arroz pro feijão. Quando o brasileiro é considerado engraçado, é ou não é? É verdade. Nem todo mundo. Nem todo mundo se acha engraçado, né? Parece que o TikTok feito por sósias de grandes jogadores brasileiros e mundiais não agradou muito os irmãos gringos. É? Vamos ver a primeira. Onde é que reuniram todos juntos? Quem que é, Judi? Vai contando. O Neymar. O Neymar. O Neymar. O Neymar, tá. O Pelé. O Pelé. O Ronaldinho. O Ronaldinho. O Marcelo. O lateral. E o de vermelho é aquele cara, esqueci o nome dele. Ele seava no... Salar? Nem sei quem é salar. Gente! Estão parecidos também. Tá engraçado. Olha o brasileiro que o brasileiro falou lá. O que ele falou? Primeiro, não. Mostra o brasileiro primeiro, filho. E então, esses são os gringos. Eu não consigo ler. Eu também não enxergo, Judi. Você que vai ter que ler. Não, mas tem que ser o brasileiro primeiro falando. Peraí. Vamos lá. Calma que vai dar certo. Calma que vai dar certo. Vai lá. Qual que é o próximo? Esse. Vai. Os gringos aqui, tudo achando sem graça. Temos aí seus azedos reclamando de nós e tal. Nós é tudo full, mas a gente sabe rir. Não se constroem um país com PIB e IDEA. Chupa que o Brasil é campeão de meme no mundo. Mas os caras que fizeram essa dicação aí dos... São brasileiros. São brasileiros. Tudo brasileiro, é. Ah, tá. Mas são parecidos. O Pelé mais ou menos, né? O Neymar, eu acho que eu tô vendo o Delonjo Ronaldinho mais ou menos. É, mas o pessoal não gostou muito, não. O pessoal falou que é sem graça. Quem que falou? É o pessoal lá, cringy. Olha lá os comentários. Não, nada a ver, irmão. Nada a ver, né, gente? Nada a ver. Agora, igual a Xuxa é aquela lá. Nossa, igual. Exatamente. Agora, o negócio é o seguinte. A gente tem que viver com bom humor. Claro! Tem que ter bom humor, tem que ter bom dia. Tem os momentos que as coisas têm que ser levadas a sério. As coisas têm que ser levadas a sério. Mas tem os momentos que a gente tem que dar aquela relaxada. Por isso a gente tem o PG e depois tem a hora da vida. Tem isso. Peraí. Vamos pra ver um do outro, né? A gente tem o Jax e depois tem a Xuxa. É. Jumbo a Jutex. É. Exatamente. Com o menino aqui, o Bang, o Paulinho velho. É, exatamente. E o Bahiaz, o Lindo Noco. Tudo aqui é só hora. Pra começar e é só hora pra terminar. É. Tchau. E amanhã a gente volta, né? Se Deus quiser. Amanhã a gente tá aqui. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tô com a vontade de me chave. Não, espera um pouquinho. Beijo, gente. Tchau. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só...